Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal na última edição do Repórter NBR desta quinta-feira. Agora há pouco o presidente Michel Temer concedeu a ordem nacional do Cruzeiro do Sul a juristas estrangeiros no Palácio do Planalto. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zé Luiz. A ordem nacional do Cruzeiro do Sul é uma condecoração exclusiva a estrangeiros que prestaram relevantes serviços ao país. Ela foi criada ainda no século XIX pelo imperador Dom Pedro I, depois ela foi extinta no século passado, na chamada República Velha, no começo do século passado e recriada em 1932 pelo ex-presidente Getúlio Vargas. E mais cedo, também aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer comentou a decisão liminar, ou seja, provisória, do ministro Teoriza Vaz, que é do Supremo Tribunal Federal, em relação à Operação METES. Deflagrada na sexta-feira da semana passada, a Operação investiga a suposta participação de policiais do Senado na tentativa de obstruir a Operação Lava Jato contra parlamentares, principalmente senadores. A decisão de Teoriza Vaz foi motivada porque a Operação METES foi autorizada por um juiz de primeira instância, o que é vedado pela Constituição Federal. Segundo a Constituição, ações em outros poderes só podem ser autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Com a decisão do ministro Teoriza Vaz, o processo migrou da Justiça em primeira instância, aqui no Distrito Federal, para o STF. Processualmente, foi uma medida correta. Você tem no Judiciário, você tem instâncias. Se você tem uma instância que decide de uma maneira, você recorre à instância superior, verifica se mantém a decisão ou não mantém a decisão. O ministro Teori resolveu modificar a decisão do juízo de primeiro grau. É isso que nós temos que prestar atenção. No instante que nós tenhamos plena consciência de que nós devemos seguir o que a Constituição estabelece, o que as instituições estabelecem, nós teremos tranquilidade no país. E nesta sexta-feira, ocorre no Itamaraty uma reunião que vai envolver os chefes dos três poderes. O presidente Michel Temer, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Renan Calheiros, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. O assunto, a segurança pública no país. A ideia é traçar um panorama sobre o setor e propor as primeiras ações em relação à área. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações. Boa noite para você. E antes da cerimônia de entrega da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, também no Palácio do Planalto, o presidente Temer, acompanhado do ministro das Relações Exteriores, José Serra, recebeu as credenciais de embaixadores de 11 países. A solenidade marca o reconhecimento do governo brasileiro à atuação de um embaixador estrangeiro em território nacional. O primeiro embaixador a entregar credencial nesta quinta-feira foi o da Itália, Antônio Bernardini. A Itália está entre os dez principais parceiros comerciais do Brasil. Em 2015, o intercâmbio comercial bilateral alcançou a cifra de quase 8 bilhões de dólares. Também entregou o credencial o embaixador da Guiana, George Talbot. A relação entre os dois países foi ampliada na década de 90, com o aumento do número de brasileiros que passaram a residir no país vizinho. Estima-se que a comunidade brasileira que mora na Guiana seja de 15 a 20 mil pessoas. Os principais temas da relação bilateral são integração e desenvolvimento de infraestrutura. O embaixador da Bélgica, Dirk Lonck, também entregou o credencial ao presidente Michel Temer. No relacionamento entre os dois países, com destaque para o programa Ciências Sem Fronteiras. Também foi entregue credencial pelo embaixador de Belarus, Alexander Serkovski. O Brasil importa de lá grandes quantidades de cloreto de potássio e exporta principalmente fumo e açúcar. O embaixador George Wirtel, da Alemanha, também entregou o credencial nesta quinta-feira. A Alemanha é o principal parceiro comercial do Brasil na Europa. As exportações brasileiras para lá, em 2014, foram de mais de 6 bilhões e meio de dólares. Ciência, tecnologia e inovação são importantes setores das relações entre os dois países. Outro embaixador foi Brian Bowler, do Malawi. A cooperação entre os dois países envolve diálogos sobre políticas públicas em matéria de HIV AIDS e agricultura. O sétimo embaixador foi Jorge Tito Nogueira Cabral, de Portugal. O comércio entre os dois países cresceu nos últimos anos e iniciativas em inovação, biotecnologia e energia foram firmadas recentemente. A credencial também foi entregue por Halambus Kafkarids, do Chipre, uma ilha situada no marejeu oriental ao sul da Turquia. Em 2012, o intercâmbio comercial entre os dois países registrou quase US$ 109 milhões, composto quase integralmente por exportações brasileiras. O próximo embaixador foi Tara Pokarel, do Nepal. As relações diplomáticas entre os dois países começaram em 1976 e os potenciais de cooperação são nos setores agrícola, educacional, energético e de saúde. Stefan Mera, da Romênia, também entregou o credencial. A cooperação em cultura e educação são os destaques do relacionamento entre os dois países. Por último, foi o embaixador do Peru, Vicente Escalante. A integração em infraestrutura e em temas sociais estão entre os principais objetivos da aliança estratégica entre os dois países. E segunda-feira começa a transmissão da Nova Voz do Brasil. Confira as novidades. Segunda-feira, dia 31, você, cidadão, vai ouvir aí na sua cidade uma nova Voz do Brasil. Mais dinâmica, com mais serviços, orientações sobre seus direitos e respostas às suas dúvidas. Vamos falar sobre as ações do governo federal mostrando o passo a passo de como conquistar seus direitos. Tudo numa nova linguagem, com mais interação e novos quadros, com serviços e oportunidades. Você, ouvinte de todo o país, vai poder participar da Voz do Brasil ligando antes para a nossa equipe, contando o seu problema. Não esqueça, na próxima segunda-feira, no mesmo horário, 19 horas. E o Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do dia do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho .